Taekwondo, o cearense André Lima chega a Fortaleza para ministrar um curso de artes marciais. André Lima é exemplo de atleta cearense que deu certo. Há quatro anos ele resolveu ir embora para a Europa. Praticou Taekwondo em Portugal e na França. O espírito de aventura insistia em querer mais. André arrumou as malas e foi para os Estados Unidos. Passou dois anos em Nova York e depois foi para Los Angeles. Neste período ele conheceu e fez amizade com gente famosa, como o ator de cinema Chuck Norris, que na década de 60 foi sete vezes campeão norte-americano de Karate Open. O ator Lou Ferrigno, estrela da série O Incrível Hulk. E não poderia faltar Arnold Schwarzenegger. André tem um álbum de fotos de fazer inveja. Mas além de ser atleta de Taekwondo, André Lima também é ator. Ele fez um curso nos Estados Unidos e já participou de três filmes ligados a artes marciais. Aqui no Brasil o pessoal das artes marciais me considera um herói porque eu sou o único brasileiro que constantemente estou na capa e em artigos das melhores revistas de artes marciais do mundo, em toda a Europa, nos Estados Unidos e é claro aqui no Brasil. E isso muito me alegra, principalmente porque eu sou um nordestino, sou do Ceará e tem muita gente que acha que o nordestino é capaz de chegar tão alto como eu estou chegando e o lugar que eu estou atualmente, para o que eu planejo ainda não é nada. A simples presença de André aqui em Fortaleza empolga os atletas da cidade. Ele vai mostrar uma atualização técnica e novidades do Taekwondo. Vai ser um bate-papo informal com os atletas praticantes do Taekwondo no nosso estado que queriam participar e uma parte técnica do que há de mais recente em termos de competições a nível internacional. A importância dele é enorme e particularmente para mim porque ele foi professor do Raul e do Adalberto, pessoas com quem eu comecei. Então para mim isso vai ser espetacular. Esta foto dos atletas cearenses André Lima e Adalberto Benevides praticando Taekwondo em plena Nova Iorque se transformou em capa de revista e pode ser um exemplo do potencial do Taekwondo no Ceará. É só acreditar. E aí E aí E aí O que é isso?